Secretário Executivo do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, como é que está a perspectiva do setor hoje em termos de recurso? O senhor acha que sai dinheiro nesse governo com essa crise econômica e política? A saúde do Brasil nunca passou uma situação tão dramática, tão grave, e o SUS nunca viveu uma fase tão ameaçadora quanto essa. Eu não vejo perspectiva nesse momento de recurso novo, ou ao saber que está posto no Congresso, para 2016. Quando eu comparo com o que foi gasto em 2014, tem 16 bilhões a menos. 16? Bilhões a menos. E a certeza que em 2014, 2015, aliás, o MAC, a média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, só terá 50% do seu pagamento feito em dezembro. O que já corrói o orçamento também de 2016. Portanto, eu acho que é uma fase grave e que precisa haver uma mobilização muito forte por parte de governadoras e prefeitos para inverter esse quadro. Nós temos aí um ministro novo, que está assumido numa situação de muita dificuldade. Eu não sei, vou te dizer hoje, qual é a solução, nem qual é a expectativa para os próximos anos. Só sei o seguinte, que a fase é grave e que precisa haver uma mobilização de todos, porque nós temos um quadro econômico também de muita dificuldade, onde aumenta o desemprego e, consequentemente, aumenta a quantidade de pessoas que largam, que deixam, que não podem pagar plano de saúde, que também estão indo para o SUS. Portanto, aumento de clientela e redução de recursos é um quadro que precisa ter muito cuidado. Pelo contrário, nós teremos uma grave ameaça ao sistema de saúde brasileiro. O governo procura a nova CPMF, mas só para a Previdência Social. A CPMF começou a ser discutida para a saúde, mas hoje se sabe que, na verdade, que, se ela acontecer, será para a Previdência, mas não para o sistema de saúde. Então, nós já estamos descartando praticamente isso como uma solução. A solução é o Tesouro da União. Um país que paga 270 bilhões por ano de juros da dívida, pode muito bem tirar 20 bilhões e colocar no sistema de saúde e ampara 170 milhões de pessoas exclusivamente independente.